O FI Teatro do Jardim Municipal em Borba recebeu no passado dia 27 de julho o primeiro mega concerto das bandas filarmónicas de Borba e Redondo que a 14 de setembro volta aos palcos, mas nesse mês na Vila do Redondo. Este espetáculo que contou com 140 músicos em palco resulta do segundo intercâmbio que tem como principal objetivo a troca de práticas e conhecimentos entre as duas filarmónicas com posturas idênticas e que são referência no panorama regional das bandas filarmónicas no Alentejo e no país. Os músicos presentearam os presentes com temas como The Universal Band Collection, Diolinda, Lady Gaga, Canções da Tradição, Heróis do Mar e Santa Ana. Um concerto dirigido pelos maestros José Francisco Andrade e José Rui do Monte. O FI Teatro do Mar e Santa Ana. 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 O FI Teatro do Mar e Santa Ana.